Eu acho que ela quer o corredor, não sei não mano, não sei Quem tá fazendo a onda? O whisky tá no ponto, põe o gelo Minha puta não vai na rio, acho eu Escondendo a minha cara de bala clava Baixinho na régua, tá meu cabelo A navinha parece até uma modelo Ela foge comigo escutando o belo Pura adrenalina, ela só, ela só